Salve galera E eu que Tava vim poeiradão né Tinha lavado, pegou uma poeira lascada Na hora de sair de casa Inventei de jogar água no carro Galera, com sol quente Olha o que me aconteceu Trincou o para-brisa tudo galera Trincou o para-brisa de fora a fora Olha aí Olha a marca aí Cê tá doido cara Coisas que acontece galera Trincou o para-brisa aí Eu lavei Ficou zerinho Aí deu uma vacilada lá Pegou uma poeirinha Inventei de jogar água quente Uma água quente galera Tô viajando Uma água lá E acabou trincando o vidro Porque uma O vidro, o carro tava com muita poeira certo E também tava muito quente Hoje tava muito quente né O domingo tava muito quente E acabou que acabou trincando o vidro do carro aí galerinha E agora, o que que eu faço Mas é isso aí Coisas que acontece Trincou e trincado galera Ano que vem já vou começar Eu vou começar o ano já comprando vidro novo Goleta Tá maluco Mas é isso aí Marchando os projetos e não para não Tchau Tchau